A primeira vez que eu vi o Ney foi em 2010, se eu não me engano, na concentração do Santos, era Santos e Santo André, final do Campeonato Paulista. E fui visitar o Robinho e acabei conhecendo o Ney, não só o Ney, mas toda aquela equipe que era mágica. E a partir de então, nossa relação foi se estreitando cada vez mais, hoje considero o Ney como um irmão mais que amigo. Eu amo futebol, sou apaixonado, acho que como todo brasileiro. Já tive um sonho de ser jogador de futebol também, gosto de jogar minha peladinha, mas prefiro ficar de fora, admirando. E tenho a honra de ter craques como amigos, que representam muito bem o que eu gosto de ver e representam muito bem o que o brasileiro é. E eu como todo brasileiro sou apaixonado por futebol. Eu vou gravar o clipe de uma música chamada Caraca Moleque, e a gente quer mostrar para o povo como é o espírito do brasileiro, até porque essa música tem tudo a ver com o brasileiro. Fala de sol, de praia, de futebol, de tomar uma gelada, enfim, do que o brasileiro gosta. A Ney é inspirador em vários sentidos, né? Primeiro, o sentido que todo mundo sabe e todo mundo vê, que é um grande atleta, um exemplo de sucesso, um exemplo de superação, que buscou seu sonho, foi atrás. E hoje em dia serve de espelho para uma molecada que tem esperança de crescer na vida, de vencer na vida. E pessoalmente, quem conhece ele de perto sabe o quanto é difícil administrar tudo isso, o símbolo que ele é, o que ele representa para a nossa nação, e hoje não só para a nossa nação, mas para o mundo inteiro. E manter esse pé no chão, manter essa humildade, manter esse espírito moleque que ele tem, esse sorriso no rosto todos os dias que contagia quem está perto dele sempre. Só tem que mudar rápido aí. É isso que eu tenha mudado essa Entscheidung. Os caras não se combo farão assim, olha... Esse é o caminho? Chodei o caminho lá. Para o caminho. Obrigado.